Depois da votação, Júlia, Gisele, Murilo e Sandra estão com um pé na eliminação. Quer ver? Olha aí. Um deles vai deixar o jogo. Para quem vai seu voto? Os três que escaparem da eliminação disputam a prova da virada e formam uma nova zona de risco. Daqui pra frente é festival de susto. A Grande Conquista. Este programa tem o patrocínio de Unitel tem mais porque você merece mais.